Bem-vindos, pessoal! Não, olha, os bastidores, se vocês soubessem o que rola, é cada uma. Olha que surpresa! E no preenchimento facial de hoje, a paciente sou eu, eu que vou me atender. Mara, né? Essa é a surpresinha de hoje, eu não divulguei isso. Quem veio, veio, né? A galera raiz veio, não importa o que ia acontecer. Pra galera do YouTube, né? Que já tá vendo esse vídeo com a gravação, com a edição, não esqueça de dar um like. Meu Deus, nunca pensei que eu fosse falar isso. Mas, não esqueça de dar um like, se inscrever no meu canal, curtir, comentar, compartilhar. Que isso aí ajuda muito no nosso engajamento e é bem importante, tá? Agora que eu tô nessa vida de YouTuber, tem que falar isso aí em todos os vídeos. Então, vamos lá. E hoje, o procedimento que eu vou fazer em mim, já estou com marcação, é o Biblend. Por que eu escolhi o Biblend? O Biblend é a associação da hidroxiapatita de cálcio, que é um bioestimulador, e tem uma ação volumizadora também, com o ácido hialurônico, que o ácido hialurônico é o preenchedor. Um potencializa a ação do outro. Então, os dois juntos, eles têm um efeito muito bom. Tem vários estudos que comprovam isso e é muito usado fora do país, já. E é um excelente protocolo, às vezes, dependendo da estratégia. Por exemplo, a minha estratégia hoje vai ser usar um pouco de Biblend, porque eu não quero muito volume. Eu só quero melhorar um pouquinho essa região aqui, infraorbital, porque como começa a formar o nosso bigodinho chinês é quando a gente perde gordura nessa região. Então, eu uso muito pouco produto em mim hoje em dia, eu não preciso entrar com nada agressivo, então eu vou sempre de pouquinho em pouquinho. Tanto que eu vou utilizar 0,5 ml de bioestimulador com 0,5 ml de preenchedor. Então, os dois juntos vai dar 1 ml, vou usar meio para cada lado. Então, está ótimo. E aí, vai melhorar o efeito do preenchedor, vai acabar volumizando melhor, melhorando na síntese de colágeno também dessa região. E é o que eu quero. O meu bigodinho chinês não está muito formado, mas está começando a descer. E para quem não sabe, sempre a prevenção é o melhor caminho. Então, a gente está atuando quando não está nada muito marcado, é melhor porque a gente vai usar menos produto, consequentemente, gastar menos, é mais fácil, é mais fácil tratar do que quando estiver urgente, que a gente não estiver mais aguentando se olhar no espelho, procurar ajuda. Aí, consequentemente, acaba tendo que usar alguma quantidade maior de produto. Dependendo da estratégia, eu não sei que produto vai ser usado, tá? Então, vamos lá. Eu já estou com a minha marcação feita. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu marquei um triângulo porque é bem nessa região que eu vou erguer. Eu vou só fazer um lequezinho nessa região, vou fazer em forma de leque, então. Deixa eu ver se eu consigo marcar meu leque aqui. Vai ser basicamente isso, tá? Que eu vou fazer isso aqui, um lequezinho para conseguir dar uma esticada nessa regiãozinha aqui, ó. Fazer isso aqui. Só dar um glow. Um glow nessa regiãozinha aqui. Essa região, meu bigodinho chinês é um pouquinho mais marcado, né? Meu sulco na do labial. Então, esse leque vai ser um pouquinho maior. Só um lequezinho aqui. Nossa, estou me marcando a distância. Para fazer esse efeito aqui, lifting nessa região, ó. Só isso aqui que eu quero fazer. Mais nada. Então, vamos lá. Para conseguir fazer o bi-blend, esse restinho de droga e sapatita aqui é porque eu fiz bi-blend no Henrique. Sexta? Sexta. Eu fiz bi-blend no Henrique. Então, sobrou para mim. Eu guardei propositalmente. Vou usar uma seringa, duas seringas de 3ml, tá? Porque vai dar menos, então eu consigo usar essa seringuinha menor. Um conector de 3... Como é que chama? 3... Um conector 3 vias. Conector de 3 vias, tá? Eu ia falar de 3 saídas. De 3 vias. E... A quantidade de ácido alurônico com a quantidade do... Da hidroxiapatita para fazer o blend, eu vou usar 50% de cada um, tá? Então, é a mesma quantia. Então, eu vou colocar aqui primeiro a minha hidroxiapatita. Consegue dar um close aqui? Ó, vou passar ela para a outra seringa. Foi. E agora... Vou passar o meu ácido alurônico. Aqui tem 0,8 de ácido alurônico. Porque esses dias eu fiz um pontinho mandibular aqui. Depois eu vou fazer um restinho. Como vai sobrar 0,2, eu vou fazer 0,1, 0,1 pontinho mandibular aqui. Só para dar uma marcadinha para não jogar o produto fora. Vai dar um glowzinho, mas quase nenhum efeito. Então, eu vou colocar, ó, até dar 0,5. Vai sobrar 0,2 aqui. Pronto. Foi. Ó, eles estão separados. Como vocês podem ver. Acho que não foi certinho. Deixa eu conectar e botar mais um pouquinhozinho. Pronto. Sobrou 0,1. Coloquei um pouquinho a mais. Acho que tinha um pouquinho de ar na seringa. Agora eu vou começar o processo de mistura. Então, eu vou jogar para uma seringa e vou jogar para outra. Eu vou homogenizar esses produtos. Vou fazer isso várias vezes. Pronto. Esse produto já está homogenizado. Eu vou transferir ele para uma seringa. Eu vou transferir aqui para a seringa do Radiesse. Aqui. Com 1ml, ó. Meio de cada. Vou conectar a minha cânula. Deixa eu mostrar como que esse produto fica. Acho que sobrou aqui um pouquinho. Vou mostrar aqui na minha seringa, ó. Olha como ele fica mais grossinho. Bastosinho assim. Tá? Então, ele preenche ao mesmo tempo. Vai estimular colágeno durante um bom tempo, né? Agora eu vou me anestesiar. Pega para mim o gelinho, por favor. Para isso, eu vou usar essa seringuinha que eu faço Botox. Não sei qual seringuinha vocês usam para Botox, mas essa é a seringuinha da BD. E um tubete anestésico com vaso constritor, tá? Que é o que a gente usa na Carpulli. Vou fazer um botãozinho anestésico aqui externo só para a entrada da cânula e para eu não sentir também durante a aplicação. Para limpar, já limpei meu rosto e a região aqui eu uso clorexidina em solução de álcool 70. Clorexidina 4% em solução de álcool 70, tá? A clorexidina 4% mesmo. Para ela ter um poder bem eficaz dentro da solução alcoólica de álcool 70. Não custa nada, dá mais uma limpadinha, né? Sem tirar a marcação. Se eu fizer aqui, tu consegue filmar bem? Os dois? Bora. Vamos lá. Primeiro eu vou só anestesiar. Coloca o gelinho antes para não sofrer na picadinha da agulha. Aí quase não dói. Se doer é muito pouco. Bem tranquilo. Ó, nem saiu lágrima. Porque daí usa o gelo, aí a gente quase não sente. Aí como aqui eu já apliquei o anestésico, depois eu não vou sentir nada. Vamos para o outro lado. Foi. Mara. Estamos anestesiados. A cânula que eu vou usar é a 25G. Ela é uma cânula geralmente que eu uso para preencher lábio. Mas como é uma área pequenininha, uma área curta, não vou estender muito meu preenchimento. Então, eu prefiro usar essa cânula aqui para não ter... Não jogar muito produto pelo trajeto. Está anestesiando. Deixa eu colocar mais um botãozinho aqui. Aqui eu nem sinto mais nada. Mas para garantir, né? Já sofri ali picadinha. Agora eu não preciso sofrer mais. Vamos anestesiar. Pronto. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Gente, eu não estou sentindo nada. Por isso que eu não estou nem fazendo cara de dor. Tirar o ar da cânula. Ó, sangramento muito pouco. Então, anestésico com vasoconstritor ajuda. Vamos lá. Não é dica de dor, tá? Não é dica de dor. E vamos dando sequência ao nosso preenchimento. Ó, temos mais 0,2 para usar. Mas já está dando um up. Essa técnica de bi-blending a gente ensina no nosso curso avançado. Hum, já fica mara. Depois eu vou tirar de um lado. Eu vou mostrar a diferença de um lado para o outro. As perguntas tu vai responder no final? Vou responder no final. Não consigo ver nada agora. É só me concentrar aqui no meu... No meu rosto. Ó. Nossa, mas já vai dando um upzinho. Eu vou estender um pouquinho mais para o posterior aqui. Tem bastante pergunta? Um pouquinho. Bom, vou estender um pouquinho mais aqui para o posterior para levar um pouquinho mais aqui. Ó, gente. É muito pouquinho. É só um brilhinho mesmo. Mas eu já consigo ver a elevação nessa região aqui, ó. É só um brilhinho. Vocês estão vendo? Dá para ver? O pessoal está respondendo que sim ou que não? Ó. Só um glow. Bem um glow mesmo. Agora eu vou fazer uma retroinjeção mais posterior aqui para colocar o restinho do meu 05. Só uma retroinjeçãozinha. Pronto. Olha. Só um glow. Nada demais. Só para tirar esse início de carinha cansada. Que a gente começa, né? Assim que começa a formar o nosso bigode chinês, ó. Dá uma comprimidinha. Claro que agora vai começando um edema nessa região. Acabei de fazer. Então a gente vai começar a ter um edema nessa região. Principalmente aqui onde eu entrei com a agulha, né? Dá um iluminado, né? Vamos para o outro lado. Ixi, vou fazer o outro lado para cá, eu acho. Vou colocar esse restinho para cá. Vou colocar esse restinho para cá. Vou seguir o meu leque, tá? A mesma marcação que vocês acompanharam ali. Gente, zero dor, zero dor. Não fiquem aí quem não gosta de agulha pensando, ai, que horrível, meu Deus. Eu não estou sentindo nada. Estou totalmente anestesiada, tá? Não se preocupem. Lógico que esse post, né? O meu Instagram é voltado para profissionais da área da saúde com permissão para trabalhar com injetáveis. Quem não consegue ver esse tipo de coisa não precisa ficar sofrendo. Porque tem gente que quase morre. Minhas amigas mesmo, as que tem um pouco de averseu, elas olham e falam que quase morre vendo minhas coisas. E assim vai levantando. Esse daqui eu tenho um pouquinho mais porque provavelmente não sei direito, mas acho que eu durmo mais desse lado aqui. Vamos de uma larzinha. Só uma reta injeção. E botar mais um pouquinho aqui no x-lag. Deixa eu ver aqui na luz. Incomodar um pouquinho esse produto. Então, para me olhar de cima, para ver se está simétrico. O que tu acha, Aliteia? O que vocês acham? Está simétrico? Vou pegar a opinião de vocês já também. Dá para ver que o meu vídeo está bem marcadinho. Os dois, né? Está inchadinho também. Pouquinha coisa. Nossa, mas já deu um up, ó. Aqui eu acho que está um pouquinho de desniveuzinho. Vamos voltar para o lado de cá. Um pouquinho ali. Agora, a gente tem que lembrar que a gente precisa olhar o paciente de frente, de perfil, de cima. Principalmente quando a gente vai trabalhar no terço médio, né? Restabelecer esse volume do terço médio. Do terço médio. Do terço médio. Então, a gente precisa olhar o paciente de todos os ângulos para ter certeza que ele está ficando simétrico. E ter uma noção que a gente tem um pouquinho de assimetria. Ninguém tem um lado 100% igual ao outro. Então, a gente precisa observar isso na hora da avaliação para conseguir ter certeza da dose para os dois lados. Nossa, acho que já ficou ótimo. Sobrou ainda 0,1 ali. Eu não sei o que eu vou fazer. Vou pensar depois. Vou aproveitar que eu já estou aqui e vou fazer um pouquinho de Skin Buster. Nessas minhas ruguinhas infra-orbitais aqui, ó. Então, esse aqui é um Skin Buster da Biometil. É o NCTF. Ele tem ácido hialurônico em baixa reticulação e vários outros vitaminas. Ele é bem líquido, ó. Bem líquido, bem fluido. Como essas ruguinhas aqui, infra-orbitais, elas são bem chatinhas de tratar. Deixa eu falar com o pessoal aqui do Facebook. Do Facebook, não. Do YouTube. São bem chatinhas de tratar. Então, a gente tem que fazer alguns estímulos de colágeno. Essa mesmo. Para estar melhorando elas. Então, hidratando. A minha intenção com o Skin Buster nessas ruguinhas vai ser hidratar. Tá? Vou colocar pouquinho também. Aí, vou trabalhar com gelinho nessa região. Talvez eu lacrimei de um pouquinho, porque realmente é um pouquinho doloridinho. Mas, é necessário. Vamos lá. Aproveitem que eu estou fazendo ao vivo. Porque, geralmente, eu paro na frente aqui do meu espelho e começo a fazer. E esqueço de fazer ao vivo para vocês, que vocês adoram. É bem superficial. Eu vou uma por uma, porque isso aqui arde. Acrimei de um pouquinho é nos olhos, né? Então, dá uma agoniazinha. Mas, eu já vou mostrar a diferença de um para o outro para vocês. Mas, assim, nada de insuportável, tá, gente? Eu acho que eu até sou bem fortinha para a dor. O que você acha, Letéia? Bem forte. Mas, não é insuportável. Senão, eu ia pensar em anestesiar alguma coisa. Não, tá bem tranquilo. Bem tranquilo. De boas. Acho que vai ter que pegar outra. Usei os 10 tudo nessa. Ah, eu vou colocar, né? Já que estou aí. Pronto, ó. Será que eu consigo mostrar bem de pertinho? Deixa eu mostrar aqui agora para o pessoal do YouTube. Como hidrata já na hora, né? Já dá uma hidratada ali na região. E agora só melhora, né? Está aqui, ó. Também pouquíssima coisa. Vamos limpar o frasquinho. Mais 10 unidadezinhas do outro lado. Nossa, já fica muito bom. Vamos lá. Vai ser que eu sofro um pouquinho mais. Tem que fazer nessa ordem mesmo. Não tem problema. Não tem problema. Olha, não é fácil. Não é fácil, né, gente? Não é fácil ficar sem rugas. Jovem. Para depois eu postar uma foto no Instagram perguntando quantos anos vocês acham que eu tenho e gente me falar que eu tenho 37. Para isso que a gente passa por essa torturinha. Ai, é bom que o gelinho ajuda muito, a gente quase nem sente. Bibi, só fala o que tu está usando. Estou usando o NCTF da Biometil. Que é como se fosse um Skin Buster, só que bem mais líquido. Com várias vitaminas. Nossa, eu vou mostrar a etiqueta. Tem mais de 50 compostos vitamínicos ali dentro. Mais um ácido hialurônico sem reticulação. É diferente do Skin Buster, tá? É bem mais fluido, bem mais líquido. Skin Buster eu não recomendo aplicar assim, porque pode dar a bolsa. Opa, fez uma hematominha. Só mais umazinha e deu. Acho que tá bom. Só para não jogar fora esse restinho. Quem chegou agora, depois pode assistir a live de novo, porque tá bem legal. Eu comecei me preenchendo, tá bem legal. Tá bom. Sor fisiológico para limpar. Vou limpar bem certinho tudo. Deixa eu ver se tá tudo certo. Um pouquinho inchada, óbvio. Mas tudo certo, nada demais. Qual o critério que você utilizou para a marcação do lugar para fazer as injeções? Onde eu vi que tinha uma depressãozinha, que eu tava com sombra, tá? Então, assim, é sempre assim. Eu vi que aqui o meu malário, ele tava marcado. Aqui eu tava com um pouco de pitose. E aqui eu tava com perda de volume. Então, por isso que eu marquei nesse local aqui. Porque aqui que tava perda de volume. Eu tava vendo, né? Tava vendo já há tempo, já isso. Qual o anestésico que você usou? Lidocaína com vasoconstritor. Esse aqui, ó. Os de dentista mesmo. Que a gente usa na Carpulhe. Lidocaína. Qual o plano da aplicação? O plano intradérmico, assim. Quando tu entra e tu sente que a cânula tá deslizando, esse é o plano certo. Tá? Que não tá rompendo fibras. Tá bem ali na camadinha de gordura do Smass. Esse é o plano certo, tá? Intradérmico. Qual a diluição que você usou? E se foi hidroxapatita? Foi hidroxapatita 0,5. Com 0,5 de Restylane Volime. Geralmente eu utilizo o Lift ou Volime, tá? Pra esses casos. Qual é a reticulação desse ácido adorônico? Esse é uma reticulação média pra pesado, assim. Não chega a ser pesado, mas é meio médio e pesado. Médio mais pra pesado do que pra menos. Mas eu usei muito pouquinho, né? Então, tudo bem. Quanto tempo de durabilidade? Não existe um tempo de durabilidade. Isso é muito de organismo pra organismo. E o ideal é quando tu vai vendo que vai perdendo e repondo antes mesmo de sair tudo, né? Porque daí tu utiliza uma quantidade menor de produto, tá? Mas tempo de durabilidade é algo que é mais do organismo da paciente do que do próprio produto em si. Vai, por exemplo, assim, a hidroxapatita, ela para de agir com 3 meses. Então, antes de 3 meses, é recomendável que não faça nada na região. Perguntaram qual é o tratamento pra área dos olhos. NCTF. Qual é a marca da caneta de gelo? Não tem marca. Vocês encontram em loja médica ou até no Mercado Livre. Mas geralmente em loja médica. Aqui deve vender. Quem é de Balneário Camboriú deve comprar na Santa Polônia. Tem aqueles rolinhos de passar também gelados. Mas encontra na internet. Coloca caneta de gelo. No caso do NCTF, como funciona o pós-procedimento? Orientações e cuidados? Vida normal. Porque ele é líquido. É só pra hidratar. Como se você estivesse injetando uma coisa... É um liquidozinho pra hidratar. Não tem recomendações. É vida normal. Tem uma outra pessoa que chegou agora e tá perguntando qual foi a reticulação do ácido eurônico de novo. De médio a pesado. Assim, um pouquinho mais que médio. É isso. Tem bastante elogios. Obrigada, gente. Eu não tô conseguindo rir direito pra vocês por causa que eu tô agora com a bochecha anestesiadinha e preenchida. Então, eu tô tentando me manter plena. Mas obrigada, viu? Um beijo pra vocês. E até a próxima semana com uma outra live. Beijo, pessoal do YouTube.